Não quero pensar que você me deixou Sua pele, o cheiro que me transformou Não quero ouvir você me dizer adeus Por que você não fica comigo aqui? Deixa eu te tocar, deixa eu te beijar Porque sou só eu que sei como te amar Por que você não fica comigo aqui? Esqueça toda dor, já te perdoei Será que você não vem? Se me entregar eu sei que não vou pensar Fazer amor por fazer só me faz chorar Tá difícil pra mim dizer goodbye Por que você não fica comigo aqui? Deixa eu te tocar, deixa eu te beijar Porque sou só eu que sei como te amar Por que você não fica comigo aqui? Esqueça toda dor, já te perdoei Será que você não vem? Eu te quero tanto, baby Eu te quero tanto, baby Por que você não fica comigo aqui? Esqueça toda dor, já te perdoei Esqueça toda dor, já te perdoei É, quer tanto, baby É, quer tanto, baby É, quer tanto, baby Não existe nada É, quer tanto, baby Legenda Adriana Zanotto